Vamos aí galera Ih, ela tá enrolando muito Tá enrolando muito Vamos que vamos Vou ficar pra bem Ah, tomei meio mano, brincadeira Vamos lá O que é isso? Não é malo, não é malo F*** mano Ah, velho! Ele ia matar muito na varanda! Ele tirou muito na varanda! Cuidado! Nossa! Que bala foi essa, Forevinho? Porra! Vamos sair! Vamos sair! Vamos sair! Não, ele ta me empurra! Não, ela está me empurra em mim! Certo! Vamos sair! O cara mata, velho! E isso acontece! No caso, ele está de maratando. No caso, ele está de maratando, sabe? Que a gente não está ficando no meio. O cara mata de em mim! Que ninguém está de maratando! Ele está de foda, mano! Ele está de foda, velho! Mais Boa! Apenas a caixa de caixa de caixa de caixa de caixa. Atenção de proteção! O que você acha que deu o Hamilton? Foi eu. Foi eu. Foi eu, cara. Na cabeça dele, essa maluca. Um clipe. Nossa, atrás da parede, cara. Que bom. Jogar... Jogar de... CT a outra. A outra. Tá, pode bater a gente. Nossa, quase velho. Quatro pretinhos, parece que é um MF. A bomba foi plantada. Boa, Falevin. Parabéns, Falevin. Ganhamos um round. Hallelujah, né? Bomb defused Mission success Alright, let's move out No, no, no Headshot Double kill More health Machi, pula Put a bala I got a bala Oh, no Crab A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Sucesso de missão! Ok, vamos! Doble kill! Headshot! A bomba tem sido plantada. A bomba tem sido plantada. A bomba tem sido plantada. Tá certo Ai caramba velho Se você quer comparar a camp com o fofã mesmo ai na live, isso é de brincadeira né velho Ai caramba Olha o cara velho Olha o cara velho Missão de sucesso Ok, vamos Ok menino, você é bom mesmo cara Você me pressionou Eu vou pra cá, eu vou pra cá Você acabou de roubar bastante praia Ah, morri bem velho, você pode falar mano Não pode falar mano Você pode falar mano A boca de praga do caralho Você acabou de roubar bastante praia Calma Tô falando ai o cara vai me matar Cagou Bum Ready Win Tificcooo Marata, Tificco moleque Meu Deus Ah, ah, ah!